Onde está minha sanfona? O vento levou O vento ingrato só não leva esta saudade que ficou O vento levou Onde está minha boiada? O vento levou O calpão e a querença O vento levou Onde está minha aviãozada? O vento levou A amargura e a tristeza foi somente o que ficou O vento levou Onde está minha chinota? O vento levou Onde estão meus filhinhos? O vento levou A minha felicidade? O vento levou Vou deixar as casparagens pra esquecer o que passou O vento levou Tudo, tudo, tudo que eu tinha O vento levou Se pergunto, me responde O vento levou O vento levou Chorei tanto de tristeza Que meus olhos já secou Onde está meu triste pranto? O vento levou O vento levou Lala, 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 lala Amém.